Que o aumento de impostos atrapalha a vida do povo não é novidade pra ninguém. E isso aí tem gerado bastante insatisfação nas pessoas e também muita preocupação, como por exemplo os jornalistas da CNN Brasil, que mostraram muita preocupação com o tema. Afinal, muitos impostos podem ser aumentados, como por exemplo na cerveja, como por exemplo nos combustíveis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pana, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, vamos fazer o que, Pé de Pano? Dá o play logo! É isso aí, vamos ver aí. O chamado imposto do pecado, que é a tributação de produtos que fazem mal pra saúde, como cigarro e bebida alcoólica. Mas o secretário extraordinário da reforma, Bernarapy, disse que o alvo desse imposto pode ser ampliado. O imposto do pecado é só um apelido que alguns economistas deram pro imposto seletivo, de consumo aplicado ao consumo de produtos e serviços que eventualmente possam gerar algum mal. Dois exemplos são clássicos, cigarros e bebidas alcoólicas. Esses dois produtos devem começar a pagar um imposto ainda maior, já paga o imposto alto, mas devem pagar um pouquinho mais porque o consumo desses produtos faz mal pra nossa saúde e o governo tá tentando desincentivar tudo isso. Após falar que pode aumentar os impostos, os jornalistas da CNN Brasil foram mais além e falaram que também está sendo discutido mais imposto aí, como por exemplo, em combustíveis fósseis. Mas não deve parar por aí. Também tá sendo discutida a possibilidade de adoção de um imposto que seria pago por atividades que têm emissão de carbono, atividades que poluem. Isso poderia, por exemplo, ser aplicado no caso dos combustíveis fósseis, aqueles que usam o petróleo. Esse governo só pensa em aumentar impostos. É verdade, pé de pano. Aumentar impostos de tudo. Um argumento foi falado nesta reportagem. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Será que o pessoal da CNN vai fazer o L? É, será que eles vão fazer o L? Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.